Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Feira de Santana, na Bahia, a cerimônia de formatura de alunos do Pronatec. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento. Acompanhe. 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 entregou alguns equipamentos a vários municípios do Estado da Bahia e lançou novos programas de obras em nosso Estado. Neste momento, numa solenidade bem diferente, com a presença de mais de mil alunos do curso do Pronatec em Feira de Santana e, além de tantos outros convidados, a senhora presidente aqui participa e, como prefeito desta cidade, mais uma vez, senhora presidente, duas boas-vindas à senhora. A senhora aqui, com certeza, se sente em casa. Esta cidade é extremamente acolhedora. A senhora falou algo hoje no discurso na Estação da Música de que esta cidade é um entroncamento rodoviário e é o maior entroncamento do Norte e do Nordeste brasileiro. Por aqui, milhares e milhares de pessoas passaram para realizar os seus sonhos no sul e no sudeste do país. A senhora falou uma realidade. De alguns anos para cá, esta realidade está mudando. As pessoas estão voltando a morar aqui no Nordeste e na nossa querida cidade de Feira de Santana. É uma honra muito grande receber a senhora nesta tarde de terça-feira, manhã e tarde. Daqui a pouco, vamos a um outro evento do Minha Casa Minha Vida que eu tenho comparecido a vários eventos do Minha Casa Minha Vida, mas, sobre este evento, eu falarei lá de forma especial sobre o Minha Casa e Minha Vida. Aos alunos do Pronatec, meus parabéns. Vocês estão recebendo um diploma de um curso técnico dado com competência por vários órgãos que proporcionam este curso para vocês. Bom proveito e, com fé em Deus, vocês terão emprego para poder realizar o sonho da vida de vocês. Parabéns a todos. Convidamos agora a oradora Leomara Ramos dos Santos Corrêa do curso de auxiliar de pessoal do SENAC para proferir seu discurso de formatura. Boa tarde a todos. Tudo bom? Bom, para mim é um prazer estar aqui nesta tarde para falar um pouco sobre o nosso curso, independente de Senai, de SENAC, é Pronatec, não é verdade? Eu sou Leomara Ramos dos Santos, tenho 30 anos, sou casada e tenho uma filha de 5 aninhos. Mas hoje eu não vim falar só sobre isso, eu vim falar sobre a minha história, como eu cheguei até aqui. Bem, eu, com um tempo atrás, eu queria fazer um curso. E aí eu correndo atrás, assim, desmotivada em casa, desempregada, sem ter uma motivação, eu acordei pela manhã, juntamente com uma cunhada minha, e a gente foi até a casa do trabalhador, que lá estava divulgando os cursos, como vocês já sabem. Então, eu fui para aquela filha enorme de gente, que todo mundo queria fazer o curso da Pronatec, não é verdade? E quando eu cheguei lá, estava uma filha enorme de gente. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir, tem muita gente. Infelizmente, nesse dia eu não consegui, realmente, porque tinha muita gente na minha frente. Então, o que eu fiz? Vamos acordar de madrugada, ou então, ir para lá 10 horas da noite, que a gente vai conseguir. Porque eu queria, foi o meu objetivo. Então, eu acordei cedo, não, não acordei. Fui para lá à noite, com minha cunhada, e ficamos na fila, junto com outras pessoas também que estavam lá. Quando foi assim, pela manhã, já tinha muita gente atrás da gente. Eu queria ser uma das primeiras, e fui a segunda. O meu objetivo é eu trazer, fui a segunda. Quando eu cheguei lá, consegui me inscrever no curso de auxiliar de pessoal, pelo Senac. Então, comecei o curso, fiz o curso durante dois meses. E tem pessoas que falam assim, dois meses? Ah, não vai adiantar nada, que a gente vai conseguir algo lá fora com dois meses. Gente, eu consegui. Eu bati na porta várias vezes, até que me ligaram, falaram, Leomara, você tem interesse em uma vaga? Aí eu, para que é? Claro, a gente tem que ser curioso. Eu perguntei para que vaga era. Era para auxiliar administrativo. Então, o curso também me ajudou a conseguir essa vaga. Hoje eu tenho três meses de carteira assinada. Já estou exercendo a função, já tenho minha carteira assinada, já estou exercendo a função de auxiliar administrativo. E digo para vocês, não desistam. Podem continuar, que vocês vão chegar lá no objetivo, como eu cheguei. E a segunda coisa, que hoje eu estou festejando com alegria, que eu também vou receber minha chave da minha casa. Quando eu sair daqui, já vou pegar minha chave. Então, eu agradeço, primeiro lugar, a Deus. E, segundo lugar, ao Pronatec. E, terceiro lugar, a minha casa, a minha vida. Obrigada, gente. Neste momento, convidamos a formanda Cleide Carvalho dos Santos, do curso de agentes de observação de segurança do SENAI, para proceder à leitura do juramento de formatura, que será repetido consecutivamente por todos os formandos do Pronatec. Solicitamos aos formandos que se coloquem de pé para o juramento. Boa tarde, colegas. Hoje é uma tarde feliz para nós todos, que vamos receber o certificado do nosso empenho que tivemos, em sala de aula, na escola, onde o Pronatec nos beneficiou. E aí estamos aqui para receber esse certificado. E agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela essa porta aberta, não só para mim, mas para todos neste lugar. Nós, como alunos, estamos agradecidos. E, juntamente com vocês, quero fazer o juramento. Também eu ia esquecendo de agradecer a minha etnia, porque sair onde existe só água e mato, e chegar hoje, neste lugar, para mim, é muito forte. Então, vocês não sabem, é imensa. Conheci muitos colegas de sala. Eu sou essa pessoa mesmo, dinâmica. Agradeço aos professores. Ótima escolha do Pronatec com eles, que aprendi a ter uma qualificação. Agradeço também à presidenta pela oportunidade que ela nos dá, não só a mim, mas a todos nós. Vamos lá, colegas, ao juramento. Prometo valorizar a oportunidade que tive. Aplicar os ensinamentos que recebi. Aplicar os ensinamentos que recebi. Exercer com zelo e empenho. Exercer com zelo e empenho. Minha nova atividade profissional. Minha nova atividade profissional. Prometo. Prometo. Vivenciar o presente. Vivenciar o presente. Com os olhos no futuro. Com os olhos no futuro. E continuar a crescer. Continuar a crescer. Aprendendo sempre mais. Aprendendo sempre mais. Prometo. Prometo. Ser um exemplo. Ser um exemplo. Para minha família. Para minha família. E para todos que me cercam. Para todos que me cercam. Para que acreditem. Para que acreditem. Que as oportunidades existem. Para a oportunidade que existem. E que sempre é possível mudar. Para que acreditem. Neste momento. Convidamos os alunos. Adenilson da Silva Lima. Do curso de cadista. Para construção civil. Do UIFBA. Cristiane Santos Macena. Do curso almoxarife. Do Senai. E Zeisa Oliveira Moura. Do curso de auxiliar administrativo. Do Senac. Para receberem. Os seus certificados. de formatura. Ato que se estenderá simbolicamente. A todos os formandos do Pronatec. Para entrega dos diplomas. Convidamos. A Presidenta da República. Dilma Rousseff. mulheres a convoc chocolatória. Do coser. Mulhésu a 6兆公施. Mulhésu a 6兆. Mulhésu a 7 part. Datar, aleatou. Mulhésu a 9 part. Altau. Mulhésu a 9 part. Mulhésu a 9 part. Obrigado. 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 Esse é um evento muito importante para o Pronatec porque representa uma vitória, porque quando a senhora lançou o Pronatec, nós fizemos várias discussões sobre o programa e um dos pontos levantados pelos especialistas em educação profissional é de que o mais difícil para o Pronatec seria exatamente atender o público do Bolsa Família que está previsto lá no programa. E a partir da parceria que nós estabelecemos com o Ministério do Envolvimento Social, nós conseguimos avançar muito e chegar a um milhão de matrículas e, com certeza, fazer com que a gente tivesse uma grande efetividade nessa ação, de modo a permitir que todo esse público tivesse uma porta de entrada e pudesse contar com uma promoção social, uma inserção no mercado de trabalho a partir da qualificação. Então, esse evento é um evento que tem um símbolo muito importante para o Ministério da Educação porque nós sabemos da dificuldade exatamente de cada um de vocês para que nós possamos chegar até aqui nessa conquista e vocês receberem esse certificado que tem um valor muito grande para todos vocês. Queria dizer também, Presidenta, que esse é um programa importante, mas a senhora, no seu governo, tem avançado muito em várias outras ações na área educacional. Por quê? Porque nós sabemos que o desafio educacional do Brasil é um desafio muito grande, porque durante muitos anos nós tivemos uma educação que foi relegada a segundo plano. E a senhora tem feito um trabalho, desde o governo do presidente Lula, no sentido de valorizar a questão educacional e ter um conjunto de ações na área de educação que vão da creche até o ensino superior. E eu queria destacar, Presidenta, que nós, em cada uma dessas ações, temos avançado resultados muito importantes. Na educação infantil, nós vamos, e a senhora cobra constantemente isso, atingir a meta de chegar a 6 mil creches contratadas até o final do ano. Isso é fundamental, porque a construção de creches e pré-escolas em todo o Brasil garante não só o atendimento das crianças, mas, principalmente, a redução da desigualdade. E está aqui a ministra Tereza Campello, que tem uma parceria conosco nessa área, que garante não só que a gente tenha um atendimento e dê prioridade para as famílias mais pobres no atendimento à creche, porque isso que reduz a desigualdade, porque a raiz da educação está exatamente na educação infantil, mas a ministra Tereza Campello, a partir do Brasil Carinhoso, garante que a gente amplie recursos para aqueles municípios que atendem os estudantes oriundos de famílias do Bolsa Família. Isso permite, então, que a gente possa avançar mais ainda no atendimento e reduza cada vez mais a diferença entre as famílias mais pobres no atendimento à educação infantil. Então, a gente tem avançado muito e vamos cumprir as metas que estão estabelecidas pela senhora. Em relação a uma outra ação importante, é a alfabetização na idade certa, que é uma ação fundamental também, porque nós temos que, cada vez mais, fazer com que as nossas crianças tenham um atendimento satisfatório na alfabetização. Nós sabemos que há, no Brasil, muita dificuldade na alfabetização das crianças até os oito anos, e a presidenta lançou um programa, que é o programa, um pacto pela alfabetização na idade certa, que já tem demonstrado o resultado. Hoje nós temos 314 mil alfabetizadores, professores, participando de formação no Ministério da Educação, com as universidades federais, universidades públicas, para que nós possamos melhorar os nossos índices de alfabetização. Outra ação que a senhora tem feito, e tem uma parceria aqui também com o Ministério do Desenvolvimento Social, é ampliar a matrícula em educação em tempo integral. Como a senhora diz, nós temos atendimento em mais de um turno, ampliar a jornada, para que nós possamos melhorar a qualidade da educação. E os resultados são muito bons, porque nós tivemos, no último período, de 2010 a 2013, um aumento de 140% nas matrículas de educação em tempo integral no ensino fundamental. Isso é um resultado expressivo. O Brasil precisa chegar, pelo Plano Nacional de Educação, que está sendo analisado no Congresso, em 25% em 10 anos das matrículas de tempo integral. E nós conseguimos, em 4 anos, sair de 3% para 12%. Então, é possível avançar, e nós temos, nesse trabalho, priorizado as escolas onde as crianças são crianças oriundas do Bolsa Família, e onde nós temos o acompanhamento da condicionalidade do Bolsa Família. Então, é fundamental essa ação de ampliação da jornada, de ampliar um turno na educação básica, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Então, são todas essas ações, Presidenta, na educação básica, que fazem com que o Brasil tenha esperança de melhorar a qualidade da educação e de ampliar o acesso que nós estamos trabalhando. Mas não é só na educação básica que nós estamos trabalhando. Nós queremos dar oportunidade também na educação superior. Na educação superior, através das nossas ações, a gente tem avançado muito no atendimento. E aqui, na Bahia, Presidenta, nós temos uma história interessante. Além da Bahia ser um Estado onde nós temos uma implementação muito forte da Lei de Cotas, que permite que os negros e índios tenham acesso, e aqueles que são oriundos de escola pública tenham acesso privilegiado, a partir de uma política afirmativa, aqui na Bahia, no governo do presidente Lula, nós implantamos duas universidades federais. E agora, no seu governo, nós implantamos mais duas universidades federais, a Universidade Federal do Sul da Bahia e a Universidade Federal do Oeste da Bahia, que estão em implantação e garantem que a gente tenha uma presença forte do governo federal, porque ao longo da história desse Estado, a presença federal foi uma presença muito fraca. E o que a senhora está fazendo agora, seja através das universidades, seja através dos institutos federais, é ampliar essa presença no Estado da Bahia com a educação federal, com a rede federal. Isso é muito importante. Só nos institutos federais aqui na Bahia, presidente, a senhora já implantou dez novos campos, o presidente Lula já tinha implantado onze, e agora a senhora vai implantar mais um, então a senhora vai implantar onze novos campos aqui na Bahia. E aqui em Feira de Santana nós temos um campo do Instituto Federal e temos também um campo da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Então é muito importante esse avanço que nós temos tido na presença federal aqui na Bahia. Eu queria dizer também, presidenta, que nós temos esse conjunto de ações, mas talvez a política mais significativa que nós temos é exatamente no Pronatec, porque o Pronatec é o primeiro programa do Brasil que atende a educação profissional em grande escala. O Brasil, por muitos anos, não deu as costas para a questão da educação profissional. Por quê? Porque não tinha programa de grande escala. A partir da expansão da rede federal, nós começamos a trabalhar numa expansão da educação profissional e, ao mesmo tempo, a partir do acordo que nós fizemos no Sistema S, com o Senai e com o Senac, nós avançamos muito nessa ampliação da escala. Então a sua ideia de criar um programa como o Pronatec permitiu que a gente pudesse fazer essa grande expansão e nós temos uma meta muito ousada até o final de 2014 de 8 milhões de matrículas. E eu quero dizer, presidenta, que nós vamos cumprir essa meta de 8 milhões de matrículas e já chegamos até agora em 6,8 milhões de matrículas, o que é muito importante e o que demonstra um esforço muito grande. E é fundamental que se registre também que o Pronatec, além de expansão, ele garante uma interiorização. Nós já vamos chegar a 4 mil municípios com matrículas do Pronatec em todo o Brasil. E esse esforço foi um esforço muito grande que permitiu essa presença e vai garantir o maior acesso a partir dessa presença. E, ao mesmo tempo, garante, a partir dessa política, uma democratização do acesso à educação profissional. E essa política é uma política muito firme, muito forte, que nós estamos acreditando um apoio muito grande aqui na Bahia. Nós já temos aqui na Bahia, são 14 bilhões em todo o Brasil de investimento que a senhora vai fazer até o final de 2014, e só na Bahia são 317 milhões que estão sendo investidos nessa política. Nós queremos também, aqui na Bahia, já temos 374 mil matrículas em todas as modalidades do Pronatec, só em Feira de Santana são 27 mil, e já temos um conjunto de novas vagas pactuadas, chegando aqui na Bahia a mais de 70 mil vagas ainda no primeiro semestre, e em Feira de Santana com quase 4 mil vagas. Esse é um esforço coletivo que nós estamos fazendo, um esforço muito grande que a gente está fazendo, e, sem dúvida alguma, esse esforço, que é um esforço do Ministério da Educação, que é um esforço do Ministério do Desenvolvimento Social, que é um esforço da senhora, dando prioridade à educação, ele é muito importante. Mas nós sabemos que o mais importante é o esforço que vocês fazem e essa conquista, que é uma conquista de vocês. Portanto, para nós, é muito importante vir numa formatura e verificar esse reconhecimento do trabalho que está sendo feito, mas, principalmente, essa conquista de todos vocês. Eu queria dizer que a educação, ela é conhecimento, a educação, ela é formação, mas aqui nós estamos vendo que, na verdade, a educação também é promoção social. E, talvez, nessa formatura, a gente tenha a maior demonstração disso. Portanto, nós queremos dizer para todos vocês, dar os parabéns e, ao mesmo tempo, dizer que aqui é só o começo, que vocês continuem estudando, com o esforço do governo federal, vocês vão ter cada vez mais oportunidades. Muito obrigado. Com a palavra, agora, o governador da Bahia, Zax Wagner. Bom, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a todos os formandos, homens e mulheres, seus familiares. Com certeza, hoje é um dia de alegria, de orgulho, de esperança para cada um de vocês. E eu tenho certeza que vocês estão achando muito chique se formar com a presença da Presidenta da República, Dilma Rousseff. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo se formar na presença do prefeito, do governador e da Presidenta da República. É um luxo. Bom, eu queria cumprimentar a nossa querida Presidenta Dilma Rousseff, mais uma vez, lhe dar as boas-vindas e agradecer todo o carinho com a nossa terra, com o nosso povo, hoje pela manhã, em várias ações do semiárido, agora aqui com os nossos formandos e daqui a pouquinho entregando mais Minha Casa Minha Vida. E amanhã, a Presidenta ainda está aqui entregando mais 1.500 unidades do Minha Casa Minha Vida em Camaçaria. Então, obrigado. E é por isso que o povo baiano tem esse carinho tão grande pela senhora. Cumprimentar a Fátima, minha esposa e presidente das voluntárias sociais, o prefeito da cidade, José Ronaldo, o meu querido vice-governador, Otto Alencar, a ministra Tereza Campelo, o ministro Paim, o ministro Gilberto Oc, o deputado federal Rui Costa, que está aqui conosco, o deputado estadual Zé Neto, meu líder na Assembleia, o secretário de estaduais César Lisboa, o nosso querido presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda, que é um campeão no Minha Casa Minha Vida, nas obras de água e de saneamento aqui na Bahia e em todo o Brasil, ao Justiniano Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores, e a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, ao vice-presidente da Federação das Indústrias, Edson Virgínio Nogueira Corrêa, que é a federação responsável pelo Senai, ao Carlos de Alexandria Bruni, coordenador do Pronatec IFBA, do Instituto Federal da Bahia, Liana Santiago, superintendente da Educação do Senac Bahia, ao secretário municipal Ildis Ferreira, ao secretário Antônio Carlos Borges Júnior, à nossa querida oradora Leomara Ramos dos Santos Corrêa, parabéns pelo seu depoimento, à nossa querida juramentista Cleide Carvalho dos Santos, a todos os formandos familiares, a todos os profissionais da imprensa. Eu vou rapidamente contar a minha história pessoal para transmitir a vocês o quanto que o coração de vocês deve sim ser de esperança a partir desse momento. Eu cheguei na Bahia há 40 anos atrás e também não tinha profissão, tinha o ensino médio completo. E saía batendo de porta em porta para procurar emprego, para poder trabalhar e me sustentar. E não era fácil, porque a primeira pergunta que a pessoa fazia é tem experiência? Eu falei não. Tem profissão? Não. Só tem o meu estudo. E era sempre difícil, tanto que meu primeiro emprego que eu consegui foi praticamente de ajudante numa fábrica que produzia alumínio, trabalhava com forno a mais de 900 graus. Era um risco danado. E aí apareceu uma oportunidade diferente dessa, mas semelhante, que foi um curso profissionalizante, como vocês fizeram. O meu foi de três meses, oferecido pela igreja, pelo padre da igreja do Uruguai, que é um bairro lá de Salvador. Então eu trabalhava de dia, chegava em casa, tomava meu banho, trocava de roupa e descia para o Uruguai. Eu morava na suburbana na época, para fazer esse curso profissionalizante. E terminei o curso, depois de três meses, era um curso de tubulação e caldeiraria, que é uma profissão que é muito requisitada em toda indústria química e petroleira. E aqui estava se implantando o polo petroquímico de Camarçaria. Eu sempre fui muito bom aluno, fui o primeiro da turma classificado. E o professor, que era mestre de tubulação numa fábrica que na época se chamava Pasquim, ele disse, como você for o primeiro lugar, eu vou lhe levar para ver se o engenheiro aceita de você trabalhar lá. E eu fui e tive o mesmo orgulho, que você disse que tem, de ter pela primeira vez a minha carteira de trabalho, que até então só estava assinada como ajudante. E aí eu tive a primeira vez a carteira assinada como encanador caldeireiro, que é o nome da profissão. Então, eu não tenho dúvida, presidenta, que esse esforço que o seu governo vem fazendo, ele é redenção para a nossa juventude. E mesmo para a pessoa mais velha, que eu já tinha, quando eu aprendi minha primeira profissão, eu já tinha 24, 25 anos. E que isso também pode garantir o esforço que a gente faz de que a nossa juventude, por desesperança, por desânimo, não caia nas teias dos traficantes de droga que acabem entristecendo as nossas famílias e a vocês próprios. Que vocês busquem, dentro agora dessa profissão e de outras que vocês podem obter e continuando a estudar, a oportunidade que vocês querem para sustentar e melhorar a vida de cada um de vocês. Para mim foi assim, eu comecei a trabalhar como encanador caldeireiro, nunca parei de estudar e, por isso, dentro do trabalho, eu virei mestre de tubulação e depois terminei minha carreira, que depois eu virei deputado, como técnico de manutenção, que era o último estágio antes de ser engenheiro. Então, subi dois degraus na minha profissão. Então, eu espero que o diploma não acomode vocês, ao contrário, que o diploma seja um estímulo para que vocês continuem estudando em casa, num livro, via internet, procurando outros cursos para que vocês possam evoluir mais ainda naquilo que pode ser um começo. E eu queria dizer que eu considero que esses cursos são fundamentais. E é por isso que o governo estadual, o meu governo, ao lado da presidenta Dilma, para reforçar esse trabalho, nós, quando chegamos ao governo em 2007, nós tínhamos 4.500 jovens matriculados no ensino médio profissionalizante. Hoje, eu me orgulho de dizer, até porque passei por essa experiência, que hoje nós temos 65 mil jovens estudando no ensino médio profissionalizante, que alguns saem com nível técnico. Somado aos 80 mil matriculados no Pronatec, nós estamos falando de 145 mil jovens que estão vendo uma esperança. E aí eu quero também fazer justiça e agradecer a presidente Dilma e também ao ex-presidente Lula, porque, não sei se todo mundo sabe, a primeira escola de terceiro grau, a primeira faculdade no Brasil foi criada aqui na Bahia. Quando a família real portuguesa chegou em Salvador, em 1808, D. João criou a faculdade de medicina, que até hoje tem a sua sede lá no terreiro de Jesus, no centro de Salvador, no Pelourinho. Pois, acreditem, de 1808 até 2003, quando o presidente Lula chegou ao governo, quase 200 anos, a Bahia continuava com apenas uma universidade federal, a Universidade Federal da Bahia. E eu que virei ministro do presidente Lula, mais a bancada federal nossa, eu dizia, presidente, é uma injustiça com a Bahia. A Bahia é a quarta maior população do país, beirando a terceira. É São Paulo, Minas, Rio, com 16 milhões e nós com 15. E nós só temos uma universidade federal. E o presidente Lula e o ministro da Educação, na época, dizem, mas nós vamos, então, fazer justiça. E aí nós criamos a Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Juazeiro, Petrolina. Depois criamos a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, aqui em Cruz das Almas e no Recôncavo inteiro. Foi a terceira, a primeira Universidade Federal da Bahia. E eu continuei brigando. Aí falei, presidente da Dilma, e da última criação de universidade, criou até muita ciumeira em outros governadores, porque a presidenta criou no Brasil quatro universidades de novo. E ela, por isso que eu digo, nós precisamos agradecer a ela, das quatro, ela botou duas aqui dentro da Bahia, a Universidade Federal do Sul do Estado e a Universidade Federal do Oeste do Estado da Bahia. E nós ainda temos uma sexta universidade aqui, que o presidente criou a Unilab, Universidade Luso-Afro-Brasileira, que foi exatamente pensada pelo presidente Lula para resgatar a nossa dívida com o continente africano, onde os africanos vieram aqui como escravos para construir nossa nação. E uma dessas faculdades está aqui também, em São Francisco do Conde. Então, repare, 200 anos, uma universidade. 11 anos de Lula e Dilma, seis universidades. Mas agora eu vou para outro lado. Eu vou falar para vocês de escola técnica. Durante muito tempo também só tinha escola técnica federal da Bahia, lá no Barbalho, e mais três escolas agrotécnicas. O ministro Paim já falou aqui, sabe quantos, agora não chama mais escola técnica, chama IFBA, Instituto Federal, ou da Bahia, ou outro Instituto Federal baiano. São os dois. Esses dois institutos federais, diga quantos que estão projetados para a gente chegar agora no final de 2014. Nós saímos de quatro, que eu falei. Estamos completando 30 unidades do Instituto Federal aqui no Estado da Bahia. Então, presidenta, a senhora está dando um banho de esperança, de educação e de exemplo de como a gente governa com os olhos voltados para a população que mais precisa. Porque eu acho que governar bem é cuidar primeiro de quem mais precisa. Quem já está bem na vida, Deus abençoe, mas já pode andar com as próprias pernas. E quem precisa de política pública para se sentir cidadão, para se sentir incluído, para se sentir abraçado pelo Estado, é o povo mais humilde da nossa nação que lhe colocou aí como presidenta da República. Então, parabéns a vocês, que Deus o abençoe a cada um, não parem de estudar, não percam a esperança que, com certeza, só para dar um exemplo, aqui na Bahia, em sete anos e meio do nosso governo, nós já trouxemos para cá 565 mil novos empregos com carteira assinada. São empresas que estão chegando pelo desenvolvimento do Brasil. E nós podemos bater no peito, eu que fui sindicalista, porque hoje a gente vive a menor taxa de desemprego da Bahia e do Brasil. E isso a gente tem que valorizar, porque a gente está vendo na Europa, nos Estados Unidos, o desemprego lá em cima, e nós estamos no menor desemprego da história do Brasil. Parabéns a vocês, que o caminho de vocês cada vez tenha mais luz, e com certeza a gente vai viver dias melhores. Um abraço a todos. Através dos cursos ofertados pelo Pronatec, milhares de pessoas estão recebendo formação. Mais profissionais qualificados entrarão no mercado de trabalho formal e, dessa forma, contribuirão ativamente para o desenvolvimento do Brasil. Neste momento, convidamos para subir ao palco a estudante Maria Vilma de Souza dos Santos, formanda do curso de Operadora de Supermercado, juntamente com a Mabelle Maria dos Santos Lima, sócia gerente da CSRH Recursos Humanos, para assinar as carteiras de trabalho. Aplausos. 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 Parabéns, meus parabéns a todos os formandos e formandas e muito boa tarde. Eu vou iniciar cumprimentando aqui a Leomara, a Leomara, oradora da turma, e a Cleide, que fez o juramento. As duas representam e foram escolhidas por vocês como oradora e como juramentista. E eu quero dirigir, então, a cada um de vocês e a cada uma, quero dirigir os meus votos de parabéns e o reconhecimento de que cada um e que cada uma é um vitorioso. Queria também cumprimentar aqueles que deram apoio a vocês, que deram suporte, que deram aquela palavra amiga, que deram sustentação à decisão de fazer um curso. Primeiro, os pais, as mães, os irmãos, os cunhados, os maridos, namorados, noivos, enfim, a todos, os parentes e a família de vocês que deram suporte. Quero cumprimentar também os professores e as professoras. Sem os professores e as professoras, esse curso não seria o curso de sucesso que foi e que trouxe vocês até aqui. E, para iniciar mesmo, eu quero dizer que eu tenho imenso orgulho de vir numa formatura do Pronatec. Tenho orgulho e, sobretudo, tenho alegria, porque esse é um dos programas do meu governo mais importantes, que mais mexe com a vida das pessoas, que dá mais oportunidade. E daí, eu queria cumprimentar o governador Jacques Wagner, porque ele tem participado, tem contribuído para o sucesso desse programa. Aliás, o Estado da Bahia é um dos que mais cursos do Pronatec fez. Agradeço ao governador Jacques Wagner e, também, aqui em Feira de Santana, agradeço ao prefeito José Ronaldo de Carvalho. Queria cumprimentar também a nossa combativa primeira-dama, a Fátima Mendonça. Queria cumprimentar os ministros de Estado, que me acompanham, a Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o ministro Paim, da Educação. Os dois, a Tereza e o Paim, eles são responsáveis pelo sucesso do Pronatec. E hoje, nós nos encontramos aqui também com outros ministros que me acompanham, porque eu estive de manhã comemorando o programa de cisternas e todo o investimento que a gente faz aqui na estratégia de convivência com a seca. Queria cumprimentar o ministro da Integração, Francisco Teixeira, o ministro Miguel Rosseto, do Desenvolvimento Agrário, e depois nós vamos sair daqui e vamos lá fazer a entrega das chaves do programa Minha Casa Minha Vida com o ministro da Cidade, Gilberto Occhi. Queria cumprimentar também um grande parceiro nosso, o vice-governador Otto Alencar. O Otto tem sido incansável no desenvolvimento de todos os programas do governo federal aqui no Estado da Bahia. Queria dirigir um cumprimento especial ao deputado federal Rui Costa. O Rui Costa, quando era secretário, até há poucos dias, secretário da Casa Civil do governador Jacques Wagner, nos ajudou a implantar aqui não só os programas de sustentação do desenvolvimento social, como é esse, mas também todos os investimentos do governo aqui no Estado. Cumprimentar também o César Lisboa, secretário estadual de desenvolvimento social e combate à pobreza. Cumprimentar o nosso vereador, o Justiniano Oliveira França, presidente da Câmara Municipal. E aí eu falo para vocês uma coisa, nenhum programa desse tamanho que é o Pronatec daria certo sem a força conjunta dos nossos parceiros. Quem são os nossos parceiros? Eu cumprimento o Senac, na pessoa da Liana Brandão. Cumprimento o Instituto Federal da Bahia, na pessoa do Carlos Bruni. Cumprimento o Senai e a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, na pessoa do Edson Virgínio Correia. Queria saudar os nossos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Antes de qualquer coisa, eu quero mais uma vez cumprimentar vocês. E aí eu vou saudar aqui os cursos que foram feitos. Queria pedir para vocês, quando eu chamasse pelo curso, se levantassem. Primeiro, à minha direita e atrás os formandos do Senai. Formandos do Senai, por favor, levantem-se. Parabéns para vocês. Queria chamar o Instituto Federal da Bahia, os formandos do Instituto Federal da Bahia. Por favor, levantem-se. Agora, queria chamar os formandos do Senai. Por favor, formandos do Senai. Agradeço a cada um de vocês. Primeiro, o esforço e a dedicação. Eu estou aqui hoje em Feira de Santana, que é berço de uma mulher extremamente lutadora, Maria Quitéria. Uma mulher que é a heroína da independência do nosso país. Uma mulher que fugiu de casa, se vestiu como homem para lutar pelo Brasil. A Maria Quitéria representa a força e a determinação do povo brasileiro. E aí, queria homenagear a Maria Quitéria, queria homenagear a cada uma das mulheres formandas e a cada um dos homens formandos, que também, nos tempos modernos, tiveram de lutar para fazer esse curso. Todos, está aqui, em Feira de Santana, ver a luta de vocês, que com garra, com tenacidade, jovens, adultos, mulheres, homens, todos, abriram mão do seu tempo livre, tiveram de fazer um esforço para estudar. Mas isso é extremamente vantajoso para o Brasil, é vantajoso para cada um de vocês. Mas eu asseguro para vocês que é uma grande vantagem para o Brasil, porque nós precisamos de assegurar que todos os brasileiros, todas as brasileiras, tenham uma melhoria da sua qualificação profissional, da sua qualificação e da sua capacitação técnica, para que o Brasil, de fato, se transforme no grande país, numa grande nação. Cada passo que vocês dão é uma porta que se abre para o futuro do país, uma porta que se abre para a esperança. Esperança, primeiro, porque um curso de capacitação permite que as pessoas melhorem de vida, mas é uma porta para o país, porque também garante que a nossa população, a nossa maior riqueza vai ter outra qualidade, portanto, vai agregar valor aos produtos, vai melhorar a economia, nós vamos poder continuar a crescer sempre. Então, hoje é o dia da gente celebrar a vitória de vocês. Esse dia é um dia que vocês não vão esquecer, porque o primeiro passo para um curso de profissionalização a gente nunca esquece. O governador aqui falou do primeiro passo que ele deu no curso, para ele se formar como caldeireiro, não é, governador? Mas eu quero dar um outro exemplo para vocês. Teve um outro brasileiro que teve dois diplomas. Um deles foi um diploma no curso técnico, aí no caso desse brasileiro, o Senai. O outro diploma foi de presidente da República. É o nosso Lula, que formou no Senai e depois se formou como presidente da República. Porque quando a gente é empoçado presidente, a gente recebe um diploma, como vocês, nesse processo de vocês. O meu diploma é o diploma da escolha de todos os brasileiros e de todas as brasileiras, que me transforma em presidenta de todos os brasileiros e me obriga a olhar para aqueles que mais precisam. Para olhar para quem é necessário olhar mais de perto. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, se o esforço é de vocês, se o apoio é das suas famílias e dos professores, o que é que um governo tem de fazer? Um governo tem de assegurar que as oportunidades que vocês anseiam, demandam, precisam, essas oportunidades ocorram. E aí, como é que fica a história do Pronatec? O Pronatec é um programa que tem a ambição de ser um programa e um caminho, um caminho de oportunidade para todos os brasileiros que queiram se formar no ensino técnico ou se formar na sua capacitação profissional. Daí, o que que acontece? A gente sabia que um curso dessa dimensão, ele não podia ser pago, porque se ele fosse pago, teria uma barreira na entrada, ali na porta do Pronatec teria uma barreira, só pode entrar quem tem dinheiro para pagar um curso. Bom, por isso o governo federal pegou o dinheiro dos impostos, que todos vocês pagam, que todos nós nessa sala pagamos, e destinou para aqueles que mais precisam e de quem o Brasil mais precisa. E aí, colocamos lá 14 bilhões de reais, e o curso passou a ser gratuito, a gente assegura o acesso de todo mundo que queira estudar ao curso. Acabou aquela história que tinha de pagar. Mas, se é um curso pago com o dinheiro dos impostos arrecadados da população brasileira, não pode ser um curso qualquer. Tem de ser o melhor curso disponível no Brasil, com a melhor qualidade possível, com melhores professores. Aí, nós fomos procurar os nossos parceiros. E achamos os nossos parceiros. O Sistema S é um dos nossos parceiros. Por isso, eu cumprimentei o Senai e o Senac. Em outros estados do Brasil, eu cumprimento ainda o Serviço Nacional de Transporte e o Serviço Nacional da Agricultura, que são os nossos parceiros, Senai, Senac, Senar e Senat. E o governo federal também construiu, como contou aqui o ministro Paim e o próprio governador Jacques Wagner, com as suas parcerias, que são os Institutos Federais de Educação, que nós criamos, construímos, expandimos e espalhamos pelo interior do nosso país. Porque eu não sei se vocês sabem, era proibido fazer, o governo federal estava proibidinho de fazer escola técnica. Quando, em 2005, eu era ministra do presidente Lula, ministra-chefe da Casa Civil, e naquela época nós lutamos para mudar uma lei que proibia que a gente gastasse com escola técnica. Vejam que absurdo alguém proibir um governo de colocar dinheiro naquilo que é a riqueza e o patrimônio de um povo, a educação. Bem, então, para garantir a qualidade, nós juntamos as escolas estaduais aqui do Estado, com os institutos federais e com o Sistema S. Então, a primeira coisa foi que tinha de ser gratuito. A segunda coisa tinha de ser muito bom, de muito boa qualidade, com bons professores, com ótima experiência nessa área. Mas tinha uma terceira coisa, tinha de ter diversidade. Ou seja, não podia dar um curso só, não podia formar só um auxiliar administrativo, ou não podia só formar um encanador, ou um eletricista peredial. Tinha de adaptar e tornar variados os cursos, porque a pessoa e o mercado pode estar procurando uma camareira de hotel, o outro pode estar procurando um garçom, o outro pode estar procurando um operador de máquina. Enfim, toda a variedade tinha de se encaixar às necessidades e aos desejos, demandas e ambições que cada um de vocês e cada uma de vocês tem. E é isso que torna o Pronatec esse sucesso. Mas nenhuma dessas características substitui a primeira característica, a mais importante, aquela que de fato garante o sucesso do Pronatec, que é o esforço de cada uma das mulheres aqui presentes, de cada um dos homens aqui presentes, de cada um dos adultos e de cada um dos jovens. É esse esforço de vocês que faz a diferença, é esse esforço de vocês que deu certo. E aí, eu quero falar uma coisa. Quando nós lançamos lá atrás e falamos que o Brasil ia ter o maior programa de ensino técnico da sua história, com oito milhões de matrículas até o final de 2014, Ninguém deixa de lembrar do que é que aconteceu. Algumas pessoas disseram, não vai dar certo, não vai dar certo, porque tem muita gente que tem boa intenção, mas tem aqueles pessimistas que não querem entender que o povo brasileiro é capaz de superar desafios, é capaz de agarrar as oportunidades com as duas mãos. Por isso, eu disse que a primeira condição para o Pronatec dar certo é o fato de que vocês foram lá com garra, com determinação, como o nosso povo diz, ralaram, assistiram às aulas e agora estão aqui com o diploma. Quero dizer que vocês são aqueles brasileiros que são capazes de transformar cada dia o nosso país e fazer com que o nosso país seja do tamanho dos sonhos de cada um de nós. É isso que transforma o Pronatec. Eu tenho estado em muitas formaturas e eu gosto muito do juramento. Nesse juramento, vocês juram por vocês, juram pelas suas famílias, pela sua comunidade e juram pelo Brasil. Agora aqui, eu vou propor uma saudação àquilo que vocês transformaram no sucesso. Vou propor uma homenagem de vocês ao próprio Pronatec. Viva o Pronatec! Viva! E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho